Eu tenho que ir no mercado daqui a pouco comprar salada, porque acabou minha salada. Tô aqui comendo meu almoço, mas tá muito seco. Não consigo, véi. Comeu o bagulho assim? Tem que ter uma saladinha, sabe, pra molhar o bagulho? Não, olha. Pra piorar, eu fiz esse peixe ontem à noite. Eu tinha geladeira. Agora tá duro. Meu Deus do céu. Preciso ir no mercado. Mas antes eu queria falar com vocês a respeito desse vilão aqui. Nitro Pepsi. Eu simplesmente caguei com a minha cozinha quando esse negócio chegou. Eu vou mostrar o take pra vocês aí. Molecada, eu acabei de cagar a casa toda. Nossa! O que que eu faço? Meu Deus do céu. Meu livro de receitas. Tava abrindo aqui as caixas da Amazon pra organizar as coisas. Quando de repente o bagulho veio de ponta cabeça. Aí eu fui tirar e ele simplesmente abriu aqui essa parte. Então, é isso. Vamos ver agora se pelo menos valeu a pena. Se ela é boa. Eu vou subir ali no estúdio e vamos provar a Pepsi pra ver se é gostosa pelo menos. Então, o incidente que aconteceu foi ontem de ontem. E eu tô com medo de abrir esse negócio aqui agora. Porque vai que o bagulho estoura. Tudo bem. Que ódio que me deu, gente. Vocês não estão ligados. Que ódio que me deu. Porque eu tive que limpar tudo. E a moça que tinha limpado a casa tinha acabado de sair daqui. Eu ia pedir pra ela limpar? Não ia pedir pra ela limpar. Mas ela já tinha passado o pano em tudo. Já tava tudo limpinho, choroso. Aí do nada o bagulho deu isso. Mas tudo bem. Vamos lá testar agora. Vamos ver pelo menos se é bom, né? Porque a cor do bagulho, você viu o que fez com a parede? Com tudo? É louco. Mas vamos lá. Vamos começar então com os dois, na verdade. Vou abrir os dois aqui. Vou colocar os dois dentro do copo. Tô com gelo. Ah! Mano! Deu ruim! Eu imaginava que ia acontecer isso. Ainda bem que eu tampei. Ai! Pera aí, pera aí, rapidão. Vou colocar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Deus do céu! Que zona! Tá vendo? Que ódio que dá! Peguei uma toalha minha usada ali mesmo. Tomara que não dê nada. Só deu trabalho essa Pepsi, hein? Só deu trabalho. O legal é que, tipo assim, o nome da Pepsi é Nitro. A gente viu. O bagulho voou tão alto, mas tão alto, que agora eu não entendo por que é Nitro. Ok, vamos lá. Essa daqui é a Pepsi Nitro. Eu achei na Amazon e falei, pô, bagulho exclusivão. Vamos trazer lá pra gravar, pra mostrar pra galera. Esse daqui é o de Vanilla. Tá falando que o legal é beber gelado e tal. Ok. E esse daqui é o Draft Color, que é sabor original. Não sei o que é o Draft Color, mas vamos testar. Vou começar primeiro pelo baunilha, porque o baunilha eu não gosto muito. Mas vai aqui, né? Caramba! Gostosa! Gostosa! Parece um pouquinho de Coca com leite. Verdade, eu fiz o teste da Pepsi com leite, mas aqui tá na quantidade exata. E o bagulho ficou muito bom. Muito bom mesmo. Da hora. Da hora, tá aprovado. Por incrível que pareça, eu que não gosto muito de Vanilla, tá aprovado. Agora vamos no próximo. Isso aqui é igual. É um pouquinho diferente o sabor da Pepsi tradicional, mas é muito parecida com a tradicional. Interessante, mas eu vou ficar com o de Vanilla. O de Vanilla ganhou, meu coração. Ok. Nada sujo aqui. Não, eu tô até com medo agora de abrir os outros, mano. Tô morrendo de medo de abrir os outros, né? Vai fazer o quê, né? A vida. Que raiva. Olha aqui. Tá grudando ainda o chão. Limpei, mas não adiantou nada. Tem que limpar umas três vezes, eu acho, pra sair esse grude. Bom, eu tenho que ir lá no mercado comprar essa salada. No Walmart mesmo, que é o melhorzinho, que eu mais gosto. Juntamos de novo um monte de caixa de papelão. Tomaram com o lixeiro leve dessa vez. Nossa, tá dando uma treta essa parada do lixeiro. Já conto pra vocês. Ai, calor. Que isso? Que inverno que é esse? Vindo agora pro Walmart, comprar os negocinho. E aparentemente eu só preciso de salada, mas pode ser que eu tenha que comprar outra coisa. Eu não lembro. Mas na hora, lá eu vou ver. Nossa, é muito difícil comer comida seca, porque eu não posso beber e comer ao mesmo tempo. Aí não tem nada pra ajudar a descer. Depois da cirurgia bariátrica, ficou impossível comer e beber ao mesmo tempo. Tá voltando aos poucos, mas eu não vou voltar esse costume de comer e beber, porque é errado. Faz mal pra saúde. Mano, é tipo assim, tem várias coisas ruins de comer e beber ao mesmo tempo. Não pode. E aí é foda, mano. Quando a gente não tem uma saladinha, seco pra caramba, não vai dar bom. No mercado agora, tá um salzão na minha cara. Então vai ser difícil abrir o zóio. Falei pra vocês, né, que eu tô com esse problema de abrir o olho. Consigo abrir o olho, véi. Aqui fora fica muito claro que eu não consigo abrir o olho. Mas tá bem melhor do que antes. Antigamente tava dando pra abrir nada. Então, tô fazendo aqui o carro vlog com vocês. Achei que ficou bem legal a gente estar conversando aqui no carro e mostrando na frente também. Porque daí vocês conseguem ver o que eu tô vendo. E ainda por cima fica mais dinâmico, né. Não fica tão chato só eu conversando aqui com vocês. Mas, mano, eu percebi que falta uma facecam. Metade da minha tela e metade da GoPro. Porque daí mostra mais tempo na rua. Então, dessa vez vai ter facecam. Não face, facecam, né. Porque facecam é bem pequenininha. Vou dividir a tela. E a maior parte sempre vai ficar na GoPro. Pra ficar uma ampla visão aqui, tá ligado? Tô quase entrando na highway onde dá pra ativar o piloto automático. Aí, fi, só ficar aqui sentado e aceitar. O carro vai sozinho. Ai, eu tô com um problema, gente. Que toda vez que eu almoço dá vontade de comer um docinho. Eu acostumei com isso. E aí dá vontade de comer um docinho. Eu tô com um docinho aqui no carro. Porque eu fiz isso ontem. Eu almocei e vim aqui comer um docinho. É só no almoço. Na janta não acontece isso. Aí o docinho tá aqui me encarando. Porque eu não consigo comer inteiro, né. Aí eu como só metade. Aí agora o docinho tá aqui me encarando. Não sei o que eu faço. Tá durinho ainda. Tá molhão. Tá bexiga, assombrona que deu aqui agora. Por causa que a gente tá no viaduto. Mano, é muito louco. Quando você tá com um carro esportivão e passa debaixo desse viaduto aqui. Dá um barulhão. Meu docinho. Ah, o laduro não tá letido. Meu Deus doido, mano. Chega. O sinaleiro aqui, gente, é muito demorado. Eu não sei se é por causa da quantidade de carro, sabe? Mas é muito, muito demorado. Olha isso. Acho que eu tô uns 5 minutos aqui. Sem brincadeira. Fechou agora o sinal aqui do lado. Aí vai abrir esse daqui. Eu espero. Não, não. Abriu da frente lá ainda. O pessoal que tá vindo da avenida. Pra depois abrir o meu. Acabou minha água. Droga. Vê que eu tô indo pro mercado. Vou comprar outra. Será que tem no porta-mola? Não lembro também. Nossa, eu tô com uma água aqui, mas... Era daquela água ruim, sabe? Hum! Abriu! Abriu de novo o do lado. E o meu não. Ah, não. Abriu junto. Pelo amor de Deus. Vai ficar puto, hein? Abriu do lado, não abriu o meu. Não, não é possível, não. Vamos pra highway. Vou pagar uma pedagem agora. 1,84. Cobrou. Plim! Passou aqui e cobrou. Tamo entrando na highway. Aqui é só alegria, gente. Highway é a parada mais da hora aqui dos Estados Unidos. Essas avenidas gigantes que conectam você com a cidade. Muito louco. E aí você só ativa aqui, ó. Ativou o piloto automático. Pronto. O carro vai sozinho já. Bom. Tava falando do lixeiro, né? O que acontece? Tô tendo problema com esse lixeiro. O lixeiro simplesmente não tá querendo pegar o meu lixo. Tipo, o lixo normal ele pega. É o outro lixeiro. São dois lixeiros diferentes. O normal e o de reciclagem. O de reciclagem, não sei o que aconteceu. Pegou bia de milho, não tá levando mais. Aí, só de raiva da última vez que ele fez isso, eu deixei os papelão lá. Só que daí o outro lixeiro levou. Então não funcionou o que eu queria fazer. De pirraça. Por quê? É a obrigação deles levar o lixo. Eu tenho a obrigação de organizar. Da primeira vez eu não organizei, eu não sabia. Aí eles não levaram. Só que daí eles pegaram o pirra. E aí, da segunda vez eu organizei tudo e eles não levaram mesmo assim. Aí eu ia deixar o lixo lá. As caixas do papelão estavam voando e se desse multa pra gente, a gente ia recorrer. Por quê? A culpa não foi nossa. A gente deixou lá pros outros levar. Aí o cara não me leva o bagulho. Nossa, que bolado, hein? Amanhã ele vai passar de novo. Eu vou deixar tudo organizadinho. Vocês viram? Tem quatro caixas lá. Tudo organizadinho pra eles. Se eles não pegarem, eu vou ligar lá na companhia e vou reclamar. Porque tem uma caixinha azul que todo mundo ali tem. Eu acho que todo mundo tinha colocado a caixinha. Só que na minha casa não tem a caixinha. E eu aluguei a casa. Eu não fazia ideia dessa caixinha. E eu não sei nem como consegue também. Aí os caras não estavam pegando o lixo. O que é isso? Tá um trânsito da bexiga aqui, velho. O que tá acontecendo? Ah, é quatro horas da tarde agora, gente. Quatro horas da tarde é o horário de pico nos Estados Unidos. Porque as crianças saem da escola nesse horário. E aí meio que tipo, fica uma loucura. Ó, que é igual vocês tão vendo aqui agora. Ó o xerifão ali do lado, ó. Só de boa. Aquele ali é o bravo, tá, filho? Aquele ele manda, hein? Acho que eu vou ter que pegar o controle aqui agora porque tá muito trânsito. E esse carro não vai conseguir entrar sozinho. Ele até consegue, mas não compensa eu deixar só ele. Se bem que eu nem sei se eu vou precisar entrar, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Não disparou aqui do nada. Eu vou deixar aqui no Cruze. Vou deixar no Cruze aqui porque pelo menos ele vai sozinho. Freia, se o cara da frente frear. Eu não preciso ficar me preocupando tanto com engarrafamento. Muito bom isso, gente. De verdade. Muito, muito bom. Cabeça da gente fica livre. Já falei isso aí várias vezes pra vocês, né? Mas é uma tensão a menos, né? O seu pé ali toda hora fica... Freia, freia, acelera, freia, acelera. E aí é chato porque você não pode ficar só esperando o trânsito fluir. Porque senão o cara do lado entra aqui. Então você fica nessa de freia, acelera, freia, acelera. Fica uma loucura. Aí o carro já faz tudo pra você sozinho. O que tá acontecendo ali? Mano, tá muito o trânsito. Eu tô vendo lá na frente. Cheio de carro. E olha que legal. Dá pra vocês verem aqui quais são os carros populares daqui. Tem muito carro pela rua. E a maioria é repetido. Mas os populares são tudo assim, ó. Esses daí que vocês estão vendo. Grandão. Divã. Uns Corolla. Elantra. Tucson. Nissanzinho também tem lá pra frente. Mais outro Honda ali, ó. Chevrolet é o que mais tem. Porque a marca é daqui, né? Aí é mais barato. Nos Estados Unidos. Chevrolet e Mustang. De Ford, no caso, né? Mustang é o carro. Agora tem que fazer o Murd aqui. Meu Deus. Murd aqui vai ser chato. Eu não sei como que é o nome do Murd em português. Ele é tipo assim... Acabou a pista, você tem que entrar pra outra pista. O nome dele é Murd. E eu nem sabia que era Murd. Antigamente não era escrito no chão. Aí tem um filme daquele molequinho que tem um cajado, pá. Que o pai dele deixou a magia pra ele. E aí ele revive o pai dele. Só que o pai dele revive só até a cintura. E ele tem até meia-noite pra fazer o feitiço total de novo. Mano, mó da hora. E ele tem dificuldade pra fazer o Murd. E aí no filme o carinha fica... Do the Murd! Do the Murd! E aí pegou o murd na minha cabeça e agora eu sei. O trânsitozinho parou, mas... A minha entrada é a próxima. Então eu tô atrás desse monte de carro aqui. O Dodgezão. O Dodge também é mais acessível aqui, tá, gente? Ainda é caro, né? Porque é um carro, não tem como. Mas ainda é mais acessível do que no Brasil. O carro já entrou, o carro já parou. Pelo automático, moleque, cara. Pelo automático é lindo. Tem gente que tem medo, né? Fih, acha que, sei lá, o carro vai ficar louco. Nossa, o tamanho da roda da hora ali! Da hora, perdi até o foco. Tem uns caras aqui que trocam a roda das caminhonetes deles e colocam a roda de trator. Fica muito louco. Muito, muito louco. Olha lá pra frente o trânsito. Nossa, tá pior. Não sei agora se ir por dentro ou por fora vai ser melhor. Nada de voltar. Acho que vai rolar bastante no mercado ali, hein? Chegamos no famoso. Olha aí. Walmart Supercenter. Adoro. Tocionar aqui bem longe. Bora fazer as comprinhas. Cheguei, amigos. Não peguei carrinho porque eu só ia pegar a salada. Mas aí eu lembrei que eu tinha que levar o Whey também. Então eu tô meio arrependido porque o Whey é pesado. Na verdade não é que é pesado. É que é chato de carregar enquanto eu tô gravando. E eu tô com medo de cair também, ó. Porque ele cai, ó. Quando eu venho aqui pro Walmart, eu nunca tenho pré-estabelecido o que a gente vai comprar. Aí eu tenho que andar aqui pra ver. Mas é legal, né? Andar. Eu gosto de andar no mercado, pelo menos eu. Tem gente que não gosta, vocês acreditam? Tem gente que, tipo, detesta. Prefere muito mais fazer compra online do que fazer compra igual a gente, assim. Olha que da hora, gente. Tá chegando a Páscoa. E aí eles colocam um monte de chocolatinho aqui pra vender, com coelhinho e pá. Olha isso. Aí é marshmallow, só que de coelho. Aí tem aqui algodão doce. Tem ali outros marshmallows, Dr. Pepper. Caramba, marshmallow de Dr. Pepper. Deve ser horrível, mas interessante. Só que o mais legal deles mesmo é que ovo de Páscoa é muito comum aí no Brasil, né? Mas aqui não. Aqui é assim, ó. Olha os ovinhos, como que é. Que vontade de comprar todos e abrir todos. Acho que eu vou fazer isso, hein? Eu vou comprar todos e abrir todos. Não hoje, obviamente, mas vou fazer. Mano, eu vou pegar um carrinho. Acho que é a melhor coisa se fazer, né? Pegar um carrinho. Vou pegar um carrinho. Tessa pegar carrinho no Walmart. Eu acho que é o único problema dele. Pegar o carrinho. Esse carrinho veio tudo ruim. E desejem sorte. Carrinho novo. Por favor. Carrinho novo. Carrinho novo. Pra galera que tem curiosidade aí, o Gold Standard, que é bem caro aí no Brasil, né? Porque é importado. 28 dólares esse sacão aqui de 1 quilo. É 1 quilo? Não. São 669 gramas. Aí tem esse potão gigante aqui. Esse daqui é de 1,76. Custa 50 dólares. É, compensa mais comprar o grandão, né? Só que eu acostumei a beber o pronto já, porque ele é bem mais prático, né? Simplesmente só coloca na geladeira e quando você acorda, tá lá geladinho e já bebe. Então eu tô preferindo comprar desse daqui, que é o mais concentradinho. Tipo, tem que fazer as contas pra ver se vale a pena. Porque aqui no Walmart não compensa muito comprar ele. Aqui está custando 8,50 cada um desse daqui, que vem 4. E é como se fosse um serving, né? O potão grandão, na verdade o potão não, quase de 1 quilo ali, o saquinho, ele tem 22 servings. Isso quer dizer que pra ter um saquinho desse ali de garrafinha, eu preciso fazer uma conta de 4 garrafinhas, vezes 6, que dá 24. Teria que ter 6 bagulhinhos daquele ali. 6 bagulhinhos desse daí, custa 8,50 cada, vezes 6, que dá 51 dólares. É, não compensa. Compensa mais pegar o pó. Pode dar mais trabalho. Então, tipo assim, você paga um pouquinho mais caro, sabendo que você não vai precisar fazer. Vamos ver na Amazon quanto que custa. Porque eu compro aqui só quando eu tô com pressa mesmo, porque na Amazon demora um dia pra chegar. Na Amazon vem 12 garrafinhas e custa 25 dólares. Só que na Amazon vem 12. Aqui vem 4. Então eu teria que comprar 3 desse daqui. 3 vezes 8,50, dá 25 dólares. Ah, não, é uma coisa. Uma coisa, tipo assim, 50 centavos a mais. É, não é uma coisa. Olha a cestinha de Páscoa. Top demais, top demais. Vou levar uns marshmallows aqui pra gente testar. Aí eu faço um vídeo pra vocês provando as coisas de Páscoa. Olha que tristeza, gente. Eu vim aqui no mercado somente pra comprar a salada e a salada não tem. Comprei 500 outras coisas que não tem nada a ver com a salada, mas a salada não tem. Caramba, que triste, velho. Botei aqui em outro. Olha o tanto de coisa que eu comprei. Comprei um potão de whey pra quando enjoar aquele, beber esse. Comprei um monte de coisinha de Páscoa. E a salada não tem. Tem alface aqui, mas... Ah, não tem aqui. Caramba, sossega, hein? Tava aqui, velho. É isso. Comprinhas feitas, então, com sucesso. Agora eu vou voltar pra casa. Não sei por qual caminho que eu vou. Tá tudo um trânsito, vocês viram. E comenta aí o que vocês acharam desse estilo aí de gravar o trânsito com a GoPro. Eu acho que fica bem mais legal, né? Fica bem mais interativo. Mas a opinião de vocês é importante. Então, comenta aí pra eu saber que agora eu vou passar minhas compras e vou pro carro. Se tiver lugar, né? Tudo lotado. Bom, moleque, cada comprinhas feitas com sucesso. Eu queria mostrar pra vocês esse negócio aqui que eu comprei. Que tá famoso aqui no TikTok dos Estados Unidos. Isso daqui é um cubo mágico. Só que ele é um cubo mágico de várias formas. Ele é pra você tirar o estresse. Só que eu, particularmente, fiquei mais estressado ainda. Porque eu demorei mais ou menos uns dois dias pra voltar ele em um cubo. Porque eu falei, eu vou gravar pra galera ver, né? Só que eu não conseguia voltar ele no formato de cubo. Por quê? Porque quando você abre ele... Vou mostrar. Quando você abre ele, ele vira várias formas, ó. Ó. É louco o bagulho, né? Vira, tipo assim, um monte de forma diferente. Olha que estranho. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia voltar ele em quadrado. Agora vai demorar mais umas décadas pra voltar ele em quadrado. Porque ele tem um esqueminha assim, mano. Eu não sei muito bem como que é, mas ele tem um esquema que você abre ele assim, ó. E ele vira quadrado. Mano, não sei. Não sei. Nossa senhora, bugou tudo já de uma vez. Olha aí, ó. Virou outro formato já. Eita, peraí que eu acho que eu tô conseguindo. Não. Não é um quadrado de novo. Ok. Não. Não virou. Mano, não vou conseguir fazer o quadrado. Eu queria fazer o quadrado aqui no vídeo, mas não vou conseguir. Eu acho que a gente tem que colocar todos os coloridos pra dentro. E aí, não. Aqui? Não também. Opa! É isso, ok? Isso aqui é parada. Você coloca todos os coloridos pra fora. Então por mais que eu consiga fazer ele ficar todo estrabalhado, ó. Igual aqui agora, pay, 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 pay. É só colocar os coloridos pra dentro. Ou pra fora, na verdade. E aí fazer o negócio funcionar. Mano, muito louco. Muito louco. Cadê? Aí, ó. Fez um outro formato, nada a ver. Uma estrela, sei lá. O que é isso? Só que eu preciso fazer com que o colorido volte. Pro colorido voltar, vou ter que fazer aqui. Aqui. Oh, oh, oh. Opa! Ah, voltei! Moleque, aprendi. Caramba! Que bagulho difícil. Difícil pra caramba. Será que tem como fazer o quadrado inverso? O cubo, tipo, da outra cor? Vamos ver, vamos testar. Eu acho que não, né? Porque ele não deve fazer o formato certo. Vamos testar, né? Vamos ver, vamos ver. Não dá, ele faz esse treco aqui. Será que eu consigo voltar o quadrado de novo? Vamos ver se eu consigo voltar o quadrado. Tá dando ruim aqui, hein? Ok, ok. Quadradinho ou não? Foi. Consegui, mano. Peguei o jeito. Dá parada. Nossa, demorei uns dois dias pra deixar ele quadrado de novo. Juro pra vocês. Eu não conseguia deixar ele quadrado. Agora eu saquei. Saquei. Agora que eu saquei, acabou. Vou fazer vários formatos. Tipo um origami, sabe? Só que cubo mágico. Bom, tô indo embora agora, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like pra mim aí, que é muito importante. E é isso. Um abraço, um beijo, um queijo. É nóis. Valeu, falou e fui!